Força Mirandinha Bate Hoje eu vou comer você, sou um lobo mau e hoje eu vou comer você Se passar da meia noite, corra que eu vou te comer Pegar no seu pescoço, eu mordo que nem vampiro Pegar no seu peitinho, eu amo que nem menino Pegar na barriguinha, passa a mão pra ver Se descer mais um pouquinho, corra que eu vou te comer Pegar no seu pescoço, eu mordo que nem vampiro Pegar no seu peitinho, eu amo que nem menino Pegar na barriguinha, passa a mão pra ver Se descer mais um pouquinho, corra que eu vou te comer Sou um Lobo Mau e hoje eu vou comer você Sou um Lobo Mau e hoje eu vou comer você Se passar da meia noite, corra que eu vou te comer Sou um Lobo Mau e hoje eu vou comer você Sou um Lobo Mau e hoje eu vou comer você Sou um Lobo Mau e hoje eu vou comer você Se passar da meia noite, corra que eu vou te comer